Música Música Deixa eles vir aqui Música Música Olha a gatona aqui, tem um Música 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 Ó, tá vindo um gato lá de trás A Luna Pior que não deu pra decontar, não sei lá Não Ah, mas tem ração, né, pra eles Tem Ele quer que ele voa, né, filho Esse tá cheio Vamos chamar o... Vai, pode Deus, para a sua cara Vem cá, Niguinho, não Sem bela Vem cá, Niguinho Mostra a ração Vem, Niguinho, vem Não tá com cara de... Os dois Vê se eles quer ração É gentinha, filho Tá 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 Não quer Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre os cachorros Gente, os cachorros ultimamente estão sumindo tudo É... a gente tá saindo e não tá vendo... Não estamos encontrando cachorro nenhum É... até os que a gente já tá acostumado a alimentar A gente não está encontrando mais Então a gente não sabe de fato o que tá acontecendo Se alguma ONG tá resgatando Ou então se eles estão seguindo algum morador de rua Mas, enfim, eles praticamente, assim, sumiram Eu até brinquei com o Douglas e falei Foram arrebatados Porque a gente não tá encontrando Tá sendo muito, muito difícil a gente encontrar um cachorro na rua Então a gente vai procurar saber o que tá acontecendo Se alguma ONG tá resgatando Ou então o que tá acontecendo Se eles estão seguindo morador de rua Porque a gente anda longe, longe Pra gente poder tratar, né, daqueles... dos cachorros Eles que vivem na rua, que precisam E... ultimamente a gente não está encontrando E é isso, pessoal E... ultimamente a gente não está encontrando